Agora sim, enfermeira Ana Maria Bopp. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, ouvinte. Ó a pergunta redundante. Tá calor aí? Aqui, eu tô numa sala com ar-condicionado, mas tá calor. Ah, dona Ana, assim fica bom, né? Assim fica bom, né? Mas Ana, eu tava pensando aqui, inclusive ontem, só pra antes entrar no assunto, pensando nos trabalhadores rurais, o cara que é pedreiro, servente de pedreiro, pintor. Deve ser duro trabalhar essa época, hein? É, muito. Pelo amor de Deus, que trabalhão duro nesse calor, esse ar seco aí. Bom, mas não vem o caso aqui agora. O que vem o caso é a vacinação. O que eu dizia agora há pouco, Ana, que a gente, com essa história de pandemia, não pode relaxar com as outras vacinas periódicas, né? Entre elas, muito importante, da poliomerite, que já começou, né, Ana? Já começou. A partir do dia 5 até o dia 30, a gente vai ter, vai ter essa campanha. E o que é importante falar é que o pessoal já pode vir, porque daí, no dia, no dia D, não acumula tanta gente, né? Porque por causa da pandemia, a gente vai ter que ter todo esse cuidado. Ah, é verdade. O dia D seria qual dia aí do mês? É dia 17. Dia 17. É o sábado. Aí não é, assim, melhor que faça aí antes, né, Ana, não é? Não, pode já começando aí. Quem puder vir agora, melhor, porque já vai diminuindo para o dia, para não ter acúmulo também. Mas pode vir durante todo mês, pode vir, quem não pode vir durante a semana, pode vir no dia D, tá? Mas só que a gente vai ter todo esse cuidado em tempo de pandemia, né? Então, mas... O danseamento, o ambiente arejado. Uma coisa importante é familiar. Somente um familiar com a criança. Isso. Né? Então, para diminuir o acúmulo de gente. É, eu, se fosse pai, o avô, a quem for de responsabilidade levar a criança para vacinar, eu preferiria, em qualquer dia desses aqui, evitar o dia D, né? Eu faria isso. Isso. É, mas também, às vezes, pode encher também muito durante o dia que tem outros atendimentos também, né? Mas, pode vir em qualquer dia e, no dia D, ter todos esses cuidados. Difícil trabalhar assim, não é, né? Fica mais complicado, bem mais complicado, né? É, a gente vai ter que se organizar direitinho. É, mas acho que está tudo muito bem pensado. Onde as pessoas podem levar para vacinação antes do dia D e no próprio dia D? É todos os postos, as UBSs que têm sala de vacina, que são, é, Centro de Saúde, Pereira, São José, Caíque, Bairro Alto, Quarticentenário, Paraíso e Turf. De um modo geral, acho que boa parte das pessoas sabem quais são essas unidades que têm sala de vacina, né? É, geralmente são as mais, é bom levar nas mais próximas da sua residência, né? Que fica mais fácil. Mas, como nem todas têm, como nem todas têm, acho que boa parte da população, por alguma razão, que já levou para vacinar, já deve saber onde que tem sala de vacinação, né? Sim, sim, sim. Geralmente eles já sabem, né? Já sabem, né? O ano passado, eu me lembro da divulgação da campanha contra o sarampo, acho que foi, que a Tania ficou aqui insistindo, insistindo, implorando para alguns pais que insistiam em não levar a criança para vacinar. Achei um absurdo aquilo, mas em todo caso, será que vamos ter que fazer isso de novo, Ana? Agora insistir para as pessoas, levem, levem. É bom insistir sempre, né? Para a gente alcançar logo a meta e deixar as crianças protegidas, né? Mas tem essas coisas também, mas podemos insistir, sim. A propósito disso, inclusive, só bem rapidamente, a Tania está bem? Como é que está? Está bem, está bem. Está bem, né? Assim a gente espera e torce por ela, né? Que é uma pessoa maravilhosa, querida, dedicada, e a gente espera que ela supere isso o mais breve tempo possível. Mas, Ana, aqui no Brasil, como é que está a situação da poliomielite? Até então controlada, né? A poliomielite está controlada, mas tem países do continente africano que ainda tem o poliovírus selvagem. Então é isso que acontece com essas movimentações para lá e para cá. Pode ser reintroduzido, né? Então é por isso que a gente sempre, o país sempre continua com essa vacinação. É, porque imagina, é mais ou menos o processo de transmissão, guardadas as diferenças entre eles, é essa dessa movimentação de pessoas entre continentes, né? Você chega no Brasil e pega uma população que não está vacinada, você imagina o que pode acontecer. É, daí faz uma estraga, né? Seria um perigo. E, aliás, seria um, assim, seria muito desconfortável, não, eu até diria mais. Seria até muito frustrante, depois de tantas décadas, né, Ana, de campanhas que reduziram a zero os casos, né? Agora se relaxaram, não pode, né? É, não pode, não pode relaxar. Que é mais. Bom, eu vou falar, sim, sobre a faixa etária. Então, a campanha da polio sozinha é de crianças de um ano a cinco anos incompletos, né? Quatro anos, onze meses, vinte e nove dias. Então, todas essas crianças, independente da carteirinha estar certa ou não, elas vão tomar a gotinha, tá? Elas vão tomar da polio, tá? É indiscriminado. E se a carteirinha não estiver certinha, estiver na hora de fazer outras vacinas, a gente vai fazer também. Tá. Todo ano, Ana, nós tínhamos duas etapas ao longo do ano. E esse ano, como é que está a nossa situação de pandemia, hein? É, essa, a da polio foi numa etapa só, né? A do sarampo se prolongou, né? Mas vai ser essa etapa, né? E outra coisa que também tem nessa campanha é que a gente vai acertar também carteirinhas de, 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 de adolescentes também. Então, até os quinze anos, quem tiver, quem, quem tiver dúvida sobre a carteirinha pode passar nos seus postos pra ver se precisa tomar alguma outra vacina. Porque agora a gente tem vacina, né? Já faz um tempo que a gente tem o HPV pra adolescente e a meningite também. Da meningite. É. Bom, aí cada mãe, né, tem a caderneta, se estiver incompleto, você informe lá no, na Unidade de Saúde, que eles te orientam como, como proceder, né? Mas, é, mães e pais, é, não deixe de levar. Dia dezessete é o dia D, quando todo o sistema, né, Ana, estará disponibilizado para isso. Mas não impede. Só pra isso. Não impede que você, antes disso e mesmo depois, que vá até o dia trinta. Então, depois, você não deixe de levar, por favor, essa criança de um a cinco anos incompletos. Esse ano é só uma dose, então, né? É, é só uma dose. E também vai ter essa campanha até adolescente. De cinco até quinze. Tá? Aham. O Ana, vocês estão aí com todo o provimento de EPI, tem trabalhado tranquilo, tá tudo bem, né? Sim, sim. Por enquanto, estamos sim, tá? Tudo bem. Mesmo os locais aí de vacinação também estão com a disponibilidade necessária aí pras pessoas acorrerem até lá, eu imagino, né, Ana? Como? Eu não entendi a pergunta. Os locais para onde essas pessoas irão pra vacinar, todos eles estarão dotados dos cuidados que tem que ter, eu imagino, não é isso? Isso, é importante falar de não vir toda a família junto também, pra não causar mais aglomeração também no dia, né? A Ana tá insistindo nisso. No dia e também no dia a dia também. A Ana tá insistindo nisso, isso deve ser muito importante mesmo, gente, ó. É. Uma pessoa que leva a criança, pronto. Não precisa a família inteira levar e levar outras crianças junto também, irmãos e tal. Tem que deixar com alguém aí que possa cuidá-los enquanto você leva a vacinar. Pode até trazer até o posto, mas aí não entrar. Não entra. É, é, não entrar. Só uma pessoa entrar junto. É, porque alguém pode levar dirigindo pra pessoa e tal, mas fica lá fora, né? É, é. Mas assim, se a pessoa às vezes tem mais filhos maiores e tal, gente, se puder, deixa com alguém lá que você confie, né, é rápido. Porque é rápido também, né, Ana, vacinação? É, geralmente é. Quando não tem nenhum, nenhuma vacina faltando, é rápido, sim. Muito bom. Tá, tá. É, só reafirmando, meus amigos, crianças, pais, avós, pessoas responsáveis por essas crianças, de um a menos de cinco anos, ou até cinco anos, então, que aí ela fez um cálculo aí, quatro anos, onze meses, como é que é que você falou, Ana? Vinte e nove dias. Vinte e nove dias, faltou hora e minuto aí. Bom, acho que todos saberão, né, essa criança leva a carteirinha de vacinação, não é isso, Ana? Sempre. Isso, é muito importante. Por isso que eles têm que carimbar lá certinho, pra controlar direitinho. Não deixe de levar, ou qualquer dia desse mês, até o dia trinta, ou especialmente no dia dezessete, destinado só a essa vacinação, nas unidades municipais que tenham salas de vacina, como são chamadas. Aí os pais, acho que já sabem, né, quais são essas unidades e qual que está mais próxima. Ana, um grande abraço, muito obrigado aí por ter nos recebido, bom trabalho às suas colegas, seus colegas todos da idade de saúde, muito obrigado, viu? A gente que agradece, que é muito importante essa divulgação, tá bom? Muito obrigada. Disponha sempre da gente. Um grande abraço, dê um beijo aí na Tania por nós aqui, tá bom? Tá. Obrigada. Obrigada.